Aqui está a nossa mensagem reflexiva para a semana. A vida, meus amigos, é muito bela. Assim expressou a mãe com os filhos ao redor dela. Amor materno é verdadeiro, é incondicional. Podemos até encontrar casos que fuja do normal. Mas mãe é co-criadora de Deus, o Pai criador. É a personificação entre nós do amor. Amor virtude maior, pois as demais são filhas, que devem ser tratadas com carinho e harmonia. Mãe, receba nossa simples homenagem. E acreditem em Deus com fé, esperança e coragem. Desejamos para todos uma excelente semana. Na paz e na alegria que vem de Jesus.